Oiê! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou na nossa renda do Rio Sul. Quero mostrar mais algumas peças da ateliê e da coleção regular também. Bora começar o vídeo? E antes de começar, eu gostaria de informar que o cupoente está dando até 15% de desconto no site. Vou deixar tudo escrito aqui no primeiro comentário. Então, verifiquem. E é isso. Vamos lá. Temos agora uma calça que eu deixei de provar para vocês porque só tinha 42. Eu estava esperando vir a 40, só que não veio. Então, vamos mostrar mesmo a 42, que é a calça jeans da ateliê. Vocês amam toda a coleção ateliê. Vem com jeans bem bonito. E eu mostrei lá no Instagram e as meninas, ah, prova, prova. E está aqui. Essa é a 42. O meu número é 40, não é? Ela está meio larguinha, mas dá para vocês verem que é uma calça bem bonita. O jeans bem consistente. É um jeans bem grosso. Botão forrado, cintura alta. A modelagem dela, eu diria que é uma calça reta. E ela está custando R$ 259,90. Infelizmente, não tem a 40 aqui. Só tinha a numeração pequena, 34, alguma coisa. Ela lembra uma wide leg, não é? Estou falando reta, mas parece uma wide leg. Ela é meio aberta e tem esse detalhe ao longo dela, essas ondas. Ela é bem bonita. Vocês vão me perguntar se tem elastano. Não tem elastano. Veste bem e cintura bem alta. Aqui eu teria que fazer barra. Mesmo se fosse a 40, eu teria que fazer barra. Mas aí eu iria cortar mesmo, porque ela já é cortada a laser. Essa blusinha não é da Atelier, é da Collection. Novidade também. Outra que só tinha na G. Eu trouxe a G, mas por causa disso daqui, olha, pra não ficar caindo, teria que ser a M pra mim. Uma blusa de sarja com coraçõezinhos coloridos, nesse tom bege. Tá custando R$ 119,90. Ela faz conjunta com uma calça que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem lastex aqui na lateral e atrás tem o zíper. Um zíper bem grosso, daqueles de qualidade. E é isso. A G ficou até bom, mas o problema aqui, olha, pra mim tem que ser a M pra segurar no ombro. Eu gostei. Gostei até da combinação, né, do jeans da Atelier com a blusinha. Agora eu vou colocar a calça pra vocês verem. Vamos lá ver. Agora eu trouxe a calça do conjunto. Achei a calça muito apertada. Peguei a 40, apesar de que ela cede. Eu sei que é um tecido que vai ceder. Mesmo assim, achei que ficou muito apertada no quadril. Então eu pegaria a 42, mesmo sabendo que ela vai ceder. Porque ficou muito justa. Deixa eu ver o preço dela. R$ 199,90. Eu achei ela linda. Porque é uma estampa tão delicadinha e o creme dela tá tão bonito, não é? Gostei. A barra é feita realmente, cintura bem alta. E é isso. Ela veste bem. Ela é muito fofa. Esses coraçõezinhos ao longo dela. Botãozinho forrado também. E o conjunto ficou assim. É bem jovem, não é? Bem jovem, bem delicado. Agora eu vou colocar um casaco que eu deixei de mostrar também no último vídeo do Atelier. Que vocês vão gostar. Vamos lá ver. Então, eu trouxe agora esse blazer, esse casaco. Como vocês queiram. É da coleção Atelier. Ele faz conjunto com short saia. Só que eu achei meio curto. Então, eu vou mostrar com a calça mesmo. Pra vocês terem uma noção. Como fica com uma calça. Apesar de que essa calça não combina. Mas, o casaco é maravilhoso, gente. Olha só. E detalhe, eu peguei no P. Tá bom? E ficou bom. O M ia ficar muito pano. Ele ficou perfeito. Ele tem esses quatro botões. Os botões chapadinho, dourado. Aí, eles ficam aparecendo aqui quando abotoa. Dá pra abotoar perfeitamente bem, tá? O P. Olha. Fica até no... Com folga. Não fica apertado. E o tecido dele é um algodão bem, sabe? Parece até um tweed. É bem grosso. Eu gostei. Achei muito bonito. Muito bonito. Pela manga bufante. Sete oitavos. Gostei bastante. Vamos o preço. R$ 399,90. Deixa eu ver aqui por dentro. Ele não é forrado, mas ele tem todo um trabalho, um acabamento impecável. A coleção Atelier tá muito linda, gente. E misturando peças da Atelier com peças que não são da Atelier também fica muito bonito. Não precisa se prender ao fato de vestir Atelier com Atelier. Pode misturar aí. Até aqui, até com um jeans, um outro tipo de roupa aí, né? Continua elegante da mesma maneira. E vamos pro próximo. Então, agora eu quero mostrar pra vocês uma saia novidade da Blue Steel. Porém, ela ficaria melhor com salto. Mas hoje eu não pude entrar com salto aqui. Então, vou mostrar com o meu tênizinho mesmo. Velho de Guerra. E essa saia tá maravilhosa. É uma saia de poá. Ela deixa o corpo bem bonito. Olha só. Desenho quadril. E ela tem exatamente o mesmo tom da blusa, não é? Então, por isso que eu deixei a blusinha aí. Mesmo que não combine muito, eu deixei essa blusinha. Ela tem uma blusa da Blue Steel que faz conjunto. É tipo, é um cropped com um lado só, um ombro só. Só que eu achei bem portinha. Não gostei porque não dá pra usar com sutiã. Então, não rola pra mim. Então, não trouxe. Eu preferi colocar com essa daqui mesmo. Essa saia tem um drapeado aqui na lateral. Tá custando R$159,90. Eu peguei a M, tá? Ela ficou muito bonita. Olha só. Ela tem uma costura aqui. Tem uma costura aqui. Ela é de algodão. E tem um zíper aqui atrás. Eu gostei dela. Veste super bem. Obviamente, aqui com um salto ia ficar melhor. Mas é uma saia arrumada que dá pra ir pra alguns eventos. Não é verdade? O poá nunca sai de moda mesmo. E eu gostei dessa... Aliás, eu gostei da roupa toda. Mesmo sendo coraçõezinhos aqui coloridos. Gostei? Bastante. Vou deixar o link dela pra vocês aí. Quem quiser fazer combinações. Depois eu faço outra combinação com ela. Uma blusa mais social. Acho que vocês vão gostar. Vamos pro próximo. E não esqueçam de dar um like. Like é importante pro YouTube saber que você gosta do meu conteúdo. E te indicar cada vez mais vídeos. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. E me siga no Instagram também. As promos estão sempre lá no Instagram. Então, vale a pena me seguir. Temos agora um conjunto verde. Esse verde maravilhoso. É o verde ateliê, né? O verde claro. Lindíssimo. Eu trouxe esse conjunto bem jovem. Com bermuda. Olha só. Bermuda de cintura alta. Com esses botões aqui. Com esses botões aqui. Com esses botões. Com esses bolsos aqui. Né? Destacados. E o tecido é viscose. Gostei dos botões aqui douradinho. Tem a amarração. Eu peguei na P. A blusa ficou boa na P. E atrás ficou assim. A bermuda eu peguei no tamanho a mais. Ou não? Não. Eu peguei na 40 mesmo. Deveria ter pego na 42. Acho que não tinha. Porque geralmente bermuda eu pego num número a mais. Por isso que ela tá um pouquinho apertada. Então, teria que ser a 42 mesmo pra mim. Aqui não. A parte de cima eu gostei da P. Levaria a mesma P. R$ 239,90 é o preço da blusa. E o short. A bermuda está sem preço. Mas eu deixo o link aí pra vocês. Gostei. Esse verde tá tão bonito. Gostei. Bem jovem. Bem bonito. Bem vibrante. Do jeitinho que a gente gosta. E vamos pro próximo. Continuando aqui. Eu vim aqui pra frente. O que tá mais claro. Eu peguei esse conjunto novidade da Marfino. Que eu achei tão bonito. Só meu tênizinho que não tem nada a ver. Mas olha que saia linda, gente. Eu gostei dessa saia. Ela é de algodão com poá bem grande. Nesse tom de creme. E branco. Tem essa faixa. Dois botões. Cintura alta. Tem um bolso aqui na diagonal. Bem bonito. Vem até aqui. E ela é evazer. Levemente arredondada. Como vocês estão vendo. Aí na lateral. E a blusinha que faz o conjunto. Essa daqui. Também de linho. Com esse detalhe aqui na frente. Em bege. Beige acinzentado. E ela é um pouquinho transparente. Que tá parecendo o meu top laranja. Eu peguei na M. Se eu não me engano. Eu peguei na M. E deixa eu ver o preço pra vocês. R$ 139,90. Eu peguei na M mesmo. E ficou ótima. Lindo, não é? A saia. Eu peguei. Na 40. Está custando R$ 199,90. Vamos ver se tem o link aí. Ela é novidade. Inclusive tem vestido, tá? Com essa estampa. Que eu vou experimentar agora. Volto já. E quem gosta de um vestido bem soltinho. Confortável. De algodão. Achou esse daqui. Olha só que vestido bonito. Ele é aquele longo trapézio. Pra gente não se preocupar em estar apertando nada. Tá tudo confortável. Dá pra usar com sutiã. E tem bolso. É aquele vestido bem relax mesmo. Pra passear final de semana, sabe? Conforto é o nome desse vestido. E beleza também. Porque ele tem a estampa bem delicada. Apesar de ser o poá grande. Essa cor é bem neutra. Temos um elástico aí atrás. E só. Ele é todo inteiro. Maravilhoso. Esse é o M. Ficou bom. Ele é da Marfino. É de algodão. E o preço dele está custando R$ 209,90. Gostei. Aqui com o saltinho também ia ficar bom. Mas com o tênis eu gostei também. E vamos pro próximo. Agora eu vou mostrar uma novidade pra vocês. Da A Collection. Que eu achei muito anos 70. Eu me senti assim. Tô me sentindo no filme do Elvis. Sabe? Com essa estampa. É a coração característico da A Collection. Mas não tem um ar psicodélico? Eu achei. Ainda mais com esse top aqui combinando. Estampa com estampa. Gente, tá muito anos 70 esse daqui. Ainda mais que eu coloquei com essa calça aqui. Também da A Collection. A Collection com bordados aqui. No quais. Aí que ficou mesmo. Muito engraçado. Mas eu gostei. O corte dessa blusa tá impecável. Maravilhoso. Tem um botãozinho aqui de coração. E aqui também. Botõezinhos dois de coração. Ela é de linho. Bem como o top. De linho. Essa blusa. Eu tenho uma rosa dela. Eu tenho algumas blusas da Collection. Com essa mesma modelagem. Igualzinho. Igualzinho. Eu sempre pego no P. Na P. E dá certo. Essa inclusive é P. E ficou ótima. Eu levaria pra casa essa mesmo. O top eu pego no M. Por causa do busto. E esse também é o M. Ficou bom. O top tá custando R$ 119,90. A blusa R$ 179,90. Linho, tá? E a calça. Vamos falar da calça. A calça tem um botão chapadinho também. Dourado. A Collection. Como eu falei pra vocês. Tem bordado rosa aqui no Cois. É um jeans que não estica. E tem um detalhe aqui embaixo. Olha só. Também bordado. E uma fenda na lateral. Duas, né? Uma do lado. E outra do outro. Eu peguei a calça no tamanho 40. Tá ótimo o tamanho. R$ 219,90 ao preço dela. E tem aquele jeans tradicional. Cintura alta. E eu arrisco a dizer que é uma mommy jeans. A modelagem, tá bom? E ela vem com... Fazendo conjunto com um colete. Que eu vou colocar daqui a pouco. Mas eu gostei dessa blusa. Eu gostei. Muito anos 70 isso. Tá bonito, não é? Uma estampa bonita. Gostei. Vamos pro próximo. Então, conforme eu falei, tem um colete fazendo conjunto com a calça. Olha só como ele fica bonito. Esse colete é bem estiloso. Tem os bolsos meio na diagonal, sabe? Um recorte moderno. Também tem o botão chapado e o bordado no rosa e no amarelo. Botões forrados. Botões forrados. Eu peguei no pé. Ficou bom. Tá custando R$ 199,90. Olha como o pé aqui embaixo do braço já ficou grande. Dá pra usar com uma camisa, né? De manga bufante. Mas eu usaria ele assim mesmo. E ele fecha, tá? Mesmo o pé, ele fecha com folga. Mas eu deixei ele aqui com um top pra vocês verem como que fica aberto. Ele é bem bonito. Diferente. Tem esse recorte aqui também. Mas aparece o botão da calça, de qualquer maneira. Ele é bem diferente, esse colete. Pra quem gosta de colete, isso daqui é um prato cheio, não é? Então, vamos pro próximo. Último look agora. Pra fechar o vídeo, eu trouxe esse cardigan muito lindo. De crochê. Parece, né? Feito à mão. De tão perfeito que é. E ele tem essas margaridas. E eu peguei no pé. Acho que foi o pé. Isso. O pé tá custando R$ 259,90. Eu achei ele lindo, gente. Muito lindo. Delicado. Feminino. E ele é confortável, sabe? Ele é bem firme. E não é aquele crochê fofinho. Ele é um crochê firme. E um pouco cropped. Botão forrado. Atrás ele ficou assim. Eu gostei das cores. Porque é um creme com diversas outras cores. E a golinha fica assim, meio em pé. Se deixar aberta, pode fazer um V conforme você queira. Eu gostei. Achei que vale. É uma peça muito linda. Tá bem feita mesmo. R$ 259,00. Se tiver link, eu vou deixar aí pra vocês. Continuei com a calça aqui. E a Reni tá num mood aí de bordados, não é? Feito à mão. Coisas bem naturais mesmo. Eu adoro. Se você gosta, se inscreva aí embaixo também. E qualquer dúvida, é só me perguntar. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.